Oi meus amores, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz estejam com todos. Gente, acabei de chegar do serviço, mas hoje o vídeo é aniversário da Isabela. E aí nós vamos cantar um parabéns pra ela, ela não sabe que vai ter bolo. Eu trouxe uma lembrancinha pra ela, que é uma louzinha de escrever, só pra enganar ela, né, de presente. E agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês aqui, que eu vou começar a arrumar a mesa, colocar o bolo, vou colocar só umas bolazinhas, vai ser simples, só eu e a nossa família, tá? Mas vocês vão estar acompanhando aí, olha lá quem tá ali. Alô, oi Ismael. Oi. Vai me ajudar a encher as bolas. José tá aqui, ó, vai ali agora comprar uns refri pra ajudar. Eu acabei de chegar do serviço correndo, então eu vou arrumar aqui. Ela chegou da escola, mandei ela ir lá pra minha mãe e vou tentar fazer sem ela descobrir, né? Vamos ver se vai dar certo, tá bom? O presente dela mesmo vai chegar amanhã, na sexta, hoje é quinta, tá? Dia 12 de setembro, o dia que a minha pretinha faz seis anos de idade. Então vamos cantar parabéns pra ela hoje, certo? Então eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui tá algumas coisas que eu comprei. Bola, pratinho, coisa, e o paninho pra colocar aqui na mesa, o TNT, porque vai ser do street, daqui a pouco eu mostro o bolo pra vocês, tá bom? Gente, ó, já forrei a mesa, tá vendo? Vai ser da cor do bolo, aí ó, já tem umas bolas aqui e umas bolas aqui, né? E a gente fez uma armação aqui, eu e Ismael, eu vou mostrar pra vocês. A gente colocou o inalador pra poder encher as bexigas, porque na boca não tava dando conta não, gente. Fôlego aqui, Rosângela, zero. Aqui, gente, a exame, a mãe tá aqui e vai fazer uns negócios. Ó, gente, ó, Ismael tá gravando aí, eu vou colocar, tô enchendo a bola com o inalador, porque eu não aguento no folio, não. Vamos ver se tá funcionando aqui a tomada. Vamos ver se eu consigo ligar. Ligar, que as tomadas aqui em casa estão umas bênçãos, né? Uhum. Deixa eu ver ali. A da cozinha ali não tá nem carregando o celular. É, ó, tá ruim mesmo. Eu fui botar o meu, não carrega não. Aí. Foi. Foi, agora é só. Aí, gente, ó, pra vocês terem inalador aí e não tem folio, ó, a bola minha, a Rosângela, depois da asma, não consegue mais encher bola. Aí eu tô, ó, improvisando, ó, no inalador. Se vocês não sabiam dessa aí, gente, ó. É melhor, né? Que nós não conseguimos encher essa bola ali, não. A bola é dura, né? Eu gastei todo o meu ar. Só pra encher essa bola aí. A mãe também quase ficou sem respirar, gente. Mostra lá as bolas que você já encher, né? Aqui, ó. É essa, aí, ó. Tem as outras ali. Tem duas aqui, ó, rosa. E a minha mãe tá ali, ó. Enchendo essa. Tá encher, né, Néo? Três, ó. Gente, a Isa tá fazendo seis aninhos. Ela acredita que não vai ter bolo. Ela não sabe. Na verdade, ó, gente, ó. Tô segura aqui, ó, pra prender bem, pra não vazar, tá? E aí, ó, com o inalador de inalação... Fica muito melhor. Dá pra gente encher bola, tá? Claro que a gente tem que dar uma paradinha pra não forçar tanto o inalador, né, gente? Não é feito pra isso, né? Mas... É o que a gente tem no momento, né, El? Uhum. Porque ar a gente não vai ter mais se a gente for encher essas bolas. Vou mudar uma paradinha aqui, gente. Já, já eu volto com seis. Né, El? Uhum. Gente, ó, agora é a El que tá enchendo ali, ó. O caixa já tá ali. Coloquei o quadro da Isa lá. Já botei um caixa aqui, ó. E continuamos aqui a encher bola, né, El? E vamos encher bola, gente. Vamos ver o que é que dá nisso aqui. É simples, mas é de coração. Gente, olha como ficou. Deixa eu ficar de longe pra vocês verem. Ó, é simples, mas com muito amor. Gente, ó o bolo, que ficou lindo o bolo, ó. Que perfeição. Parabéns, né, a Rose. Obrigado, Rose. Você caprichou. Deus abençoe, viu? Minha filha vai amar, eu tenho certeza. Ficou muito, muito lindo, gente. Gente, ó, Verônica já chegou pra ali. O Bruno. Ó, o Joãozinho tá ali. Tô esperando só chegar alguns, outros ainda. Falta a moça, a Tati. E a mãe vai trazer a Isa. Pra nós cantar parabéns pra ela. Olha quem chegou. Bisonha. A casa pequena. Sofá é pouco. Moisés, ela chegou por ali, ó. O Pedro. Quem tá faltando, tá? Falta a Tati chegar? Pra mãe vir trazer ela. Você sabe o que eu tô indo e ainda falta. Ó o Jonathan. Uf, fica com medo. Claro, senão, como é que canta parabéns? Tem que tá todo mundo aqui, né? Não, nem que tá todo mundo tá faltando. Mas se não chegar, não tem todo mundo. Né? Vinícius tem cotoco, né, Vinícius? Fala aí pro pessoal. Que tu não sabe ficar quieto. Gente, a Isa já tá vindo. Já vindo. A Isa tá vindo, a mãe já tá vindo. Jonathan tá ali, ó. Que aí ele vai acender a vela dela. É, lá ele. Se a gente tem cotoco, lá ele. Cadê? Vamos ver a reação da Isa. A minha mãe já tá vindo com a Isa e com a Tati. A mãe disse, eu já liguei. A mãe disse, tá vindo, tá vindo já. Tá vindo ela e a Tati. Gente, chegaram. Vamos ver. Calma, mãe. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Ela quer chorar Oi, Isa. Você gostou? Só que vergonha. De novo. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ó quem chegou lá, a mãe, a Tati E olha a Pali, que força mais linda Meu Deus Olha o presente Isa, você gostou, filha? Olha lá o tio, olha o presente Da Isa, vai lá, você vê Dá um abraço no tio Meu Deus, parabéns, meu amor Dá uma velhinha Seis aninhos Vamos cortar o bolo? Você gostou? Vai abrir pra você ver? Então abre aí Ajuda ela, Verônica, a cortar o bolo Que eu tô filmando Só a Isa A tia vai ajudar a tu cortar, tá bom? Cortou Vai fazer assim Ô, branquela Sente ali, eu fico dentro Você Tem bonita foto dela É de baixo pra cima? Ô, Sofia, tira aqui essa garrafa, so Tira aqui, ó Vai cair em cima aí Bota no chão aí, no cantinho Põe essa ali Põe essa ali Bacadeira Não vai cair em cima do bolo Não, deixa um em cima Bota aqui, ó Pra não cair Não, só uma, Carlos Pronto Só a Isa Pode dar pra quem você quiser É os dois dedinhos Mãe Pra mim? Ô, Isa Agora conta pra ela Por que que o primeiro Ei Agora escuta Por que que a Isa falou Que o primeiro pedaço Era dela Fala aí, Isa Ela é a más preferida Desde onde que ela vem dizendo Que a avó dela É a rainha dela Segundo pedaço Segundo pedaço Esse mês, tem Agora todo mundo vai comer bolo, né, Isa? Vai dando, Isa, na mão de cada um Vai dando, Isa, pra quem você quiser Gente, ó Todo mundo comeu Oi, Isa Vem aqui, filha Isa tá ali brincando Vem dar tchau, pessoal Você gostou? Ficou feliz? Amém Gente, dá tchau aí Até o próximo vídeo Ó, tchau aí Tchau, gente Fiquem todos com Deus